Olha ali ó, o nosso companheiro ele tá no meio do lago chamando a atenção dos diablos ceratops filhotes que a gente acabou de ver, muito bom. A gente colocou um ninho ali atrás, mas eu mostro pra vocês depois, deixa eu caçar eles aqui antes deles fugirem. Ó, tão ali tomando água, são dois pequenininhos. Na verdade eu acho até que é adulto, porque ele tem a coloração em cima. Aí ó, bora, bora, bora. Aí peguei, mordi. Ih rapaz, nossa é forte cara. Caraca, vamos lá atrás. Eles não sabem do potencial deles ainda. Aí mordi. Caraca véi, eu tô com dois sangramento indo pra tela 3 agora. Isso aí, morde, morde, derruba. Isso aí. O macho já mordeu ele ali ó, umas várias vezes aliás. Aí vou morder aqui. Toma, toma. Aí consegui. O outro já saiu. Deixa eu deitar, opa. Caraca véi, quase que eu fui eliminado por dois filhotes. Na verdade não são bem filhotes, são adultos, só que não totalmente adultos no caso. Nossa, eu tô com dois de sangramento, tela 4 agora. Eita, nossa. Foi uma batalha dura. Se eles tivessem se virado contra mim e me atacado diretamente, tipo focado em me atacar e não só fugir, eles teriam me derrotado. Mas felizmente, eles acharam que eu ia conseguir derrotá-los né, sei lá. Aí eles acabaram fugindo. E aí chegou o nosso macho aqui e conseguiu nos ajudar. Obrigado. De nada. Caraca, eu tô muito mal. Ele também tá mais ou menos ó, tá ferido. Calma, calma, vou viver. Tô tranquilo. Só tô com fome, porque daqui a pouco eu vou ter que me levantar e comer. Mas vamos ter que esperar passar né, não tem muito o que fazer. A gente deixou o ninho ali atrás, mas não tem problema. Não tem ovo, nem filhote. Então tá de boa. Pode deixar ele lá sozinho por enquanto. Vai sobreviver. A menos que cheguem, sei lá, alguns arruaceiros, tipo vê-lo e comecem a destruir tudo lá, mas eu acho que não. Acho que não destrói ninho, na verdade. Mas enfim. Já tô ainda... Nossa, não desceu. Tô com 12 cegamento ainda. Caraca. É tenso. Na próxima vez a gente vai pensar duas vezes antes de atacar. É que eu achei que a gente ia conseguir de fácil, fácil. Mas foi difícil. Mas tá de boa. A gente vai conseguir. Agora ficou com um desagramento, perfeito. Ainda bem. Alguns momentos depois... Eu ainda estou com um desagramento. O nosso macho aqui, ele já se curou completamente, pelo menos, mais ou menos completamente. Até porque ele tá machucado ainda. Agora ele vai se alimentar aí, eu acho. E aí levar a comida pro ninho. Na verdade eu dei meio que umas insinuações aqui. E aí eu acho que ele vai levar a comida pra lá. Vamos. O que que foi isso? Eu estou sentindo uma treta. Eu acho que era alossauro, velho. Ou é cerato. Não, se bem que cerato e alo tem uma diferença grande. Eu acho que é alossauro mesmo. Foi pra lá. Ih, o macho voltou correndo. Boa. Nossa, não podemos gritar agora. Eu ainda estou com um desagramento. Se eu me levantar eu já era. Rapaz. E agora? E agora? Vai ter que me defender aí. Oh. Ouviu isso? Rex. Nossa. Ah tá, né? Vai ficar gritando. Não, não grita. Estou com desagramento ainda. Olha o alo gritando lá. Ai, ai, ai. Eu vi Rex pra lá. Oh. Ele tá grunindo. Ih, rapaz. Socorro. Socorro. Vai lá chamar a atenção dele. Isso aí. Corre pra lá. Eu acho que o nosso companheiro aí foi lá chamar a atenção do Rex. Porque se o Rex me vir... Ih, se ele me enxergar. Se o Rex me enxergar já era. Eu só espero que esse alo não venha. Ó, lá tá o Barry. Tá olhando pra alguma coisa. Ai, passou. Beleza. Perfeito. Ai, deixa eu comer agora. Vamos lá. Vou sinalizar aqui pro... Aí, ele. Tá vindo, tá vindo. Beleza. Sinalizar pra ele que eu tô bem já. Muito bom. Vou comer porque eu tô aqui com metade. Ué, e o Rex não veio? Não. Você conseguiu afugentar o Rex? Peraí, deixa eu comer mais um pouco. Ai, come! Eu acho que eu... Ih, rapaz. Não dá pra ver nada nessas árvores. Nesse canto tão deserto. Nesse caralho é mínimo ter... Queria me prejudicar. Enquanto isso, o nosso companheiro aqui tá protegendo a gente. Calma, deixa eu olhar o redor também, porque ele escutou aquele alo. Ele pode tá vindo. Ah, come, 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 come. Beleza. O que que ele tá ameaçando ali? Eu não tô enxergando nada. Meus olhos não estão funcionando agora. Meus olhos de águia. Ah, tá ali, ó. Beleza. Ih, é um Rex adulto. É um Rex adulto. E agora? Vamos deixar a carcassinha pra ele, obviamente. Vai tá chegando, ó. Ih, rapaz, tá vindo. Ih, tá vindo. Corre, corre. Opa, não é adultão, não. Ah, vem. Toma essa, toma essa, toma essa. Deu umas mordidas nele. Eita, ficou bravo. Tá, vamos desistir. Vamos deixar, vamos deixar. Vamos deixar a carcaça pra ele. Tá tudo bem. Vou dar a volta aqui. Tem outro Rex, será? Não. Eita, ele tá aqui, ó. Ó, tá voltando. Beleza. Vou mandar um socorro aqui. Que isso, tá vindo na nossa direção? Calma. Eu já desisti. Calma. Caraca. Ele quis expulsar mesmo do nosso território. Bom, acabei retornando aqui pro Ninho. Agora, na real, acho que eu vou ter que destruir ele, infelizmente. Deixa eu ver se o... Ué, tá aqui? Não, ele voltou lá, tá ele, ó. Ó, voltou pra carcaça. Perfeito. Muito bom. Com licença aí, que eu quero ver o Ninho. Deitou em cima. Ah, beleza, né? Fica aí, então. Deixa eu tomar água. Caraca, galera. O Rex quis expulsar a gente mesmo, só porque eu mordi ele. Deu umas beluscadinhas. Ficou bravo, menino. Mas vamos destruir. Eu acho que é melhor. Porque, tipo assim, ó. Se a gente criar um ninho aqui. Se bem que já tá criado, né? Mas, tipo, se a gente tiver um filhote, alguma coisa. É provável que esse Rex queira caçar ele depois de se alimentar do Diablo. Então, vamos deixar esse Ninho aqui e ir embora. Vamos vazar. Não quero não, não quero não. Não quero não. Tá, consegui destruir o Ninho aqui. Beleza. Perfeito. Vem aqui. Bora. Vamos sair. Vamos vazar, porque esse Rex aí, com certeza, ia querer caçar nosso filhote quando nascesse. Ainda mais porque eu mordi ele. Então, ele vai tá meio nervoso. Vamos sair agora do lago. Do nosso território. Fomos expulsos. Depois de uma época batalha contra os Diablos Ceratops. Olha aí, ó. Já me curei um pouquinho, pelo menos. Depois dessa época batalha contra os Diablos Ceratops. Brotou um Rex e expulsou a gente. Ei, beleza. Tá louco. A gente vai ter que catar aqui um outro local. Vou usar o meu faro aqui pra localizar. Deixa eu ver. Tem algum lago aqui? Não. Só aquele. Ah, não. Lá tem um, ó. Bora, bora, bora. Ah, ele já viu também. Não tá tão longe assim. Dá pra chegar. Só espero que não tenha nada lá. Três dias depois... A gente já deve estar chegando aqui perto do lago e acabei escutando alguma coisa também. Pelo que parece, é outro Baryonyx. Eu não tenho certeza, mas o som é muito igual. É aqui, ó. Olha só. Opa, não é um Baryonyx não. É um Sukumimo. E tá ameaçando alguma coisa. Ah, não. É um Baryonyx mesmo. Opa. E aí, Baryonyx? Espera aí, vou mandar amizade pra esse. Senão ele vai achar que a gente vai brigar. Ó. Amigo, amigo. Amigo. Eu tô bem machucado, ó. Aí. Coitado disso comigo, velho. Tava ele contra o Bary aqui e agora chegou o reforço do nada. Ih, vai pegar. Ih, vai pegar. Pegou. Ali. O outro tem uma paradinha. Esperou passar, mas não foi de sabendo, né? Essa estratégia aí é falha. Ih, já era. Ih, já era. Sai daí, sai daí, Bary. Não. Nossa. Quase que ele conseguiu pegar ali. Isso aí. Morde, morde. Boa. Nossa, vai eliminar. Ih, rapaz. Eliminou. Aê. Quase que eliminou isso aqui. Cuidado aí, rapaz. Ele tentou fazer aquela estratégia do outro passar na frente correndo, mas não deu certo. Já era. Tomar essa aqui, ó. Dançar aí em cima. Dancia Fortnite aqui. Aí, boa. Foi em moração. Agora vamos comer. Ah, tô conseguindo comer, velho. Peraí, deixa eu deitar um pouco e recuperar antes disso. O outro vai ter que ficar ali também porque ele tá sangrando. Ok. Agora eu não sei. Ih, rapaz, tô na dúvida. Qual que é o meu aqui? Vou ficar em pé aqui. Será que é aquele deitado ou é esse aqui? Deixa eu ver mais de perto. Esse aqui tá tudo curado. Tá de boa. E esse aqui tá mais ferido. Se eu não me engano, o nosso ele tava meio ferido. Mas ele pode ter se curado também, tipo, enquanto a gente tava vindo. Ah, não sei agora. Oh, me ameaçou, velho. Ah, não sei. Vou ficar deitado aqui. Vai ser os dois agora. Ih, rapaz. Olha, o doitou do meu lado aqui. Me dá amizade. Será que é esse aqui? Eu acho que é esse aqui. Pelo que parece, é esse aqui. Ele doitou comigo? Tá recuperando aqui junto comigo. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente quase perdeu aí um novo membro. Quase foi eliminado pelo Sukumimo, que tava tentando tomar aquele teitório. Mas aí ele chegou com uma cavalaria e o salvou. Olha só. Tudo bem que não era o Sukumimo adultão, né? Se não, ele já era. Ia eliminar com duas mordidas. Mas, pelo menos, era uma ameaça até em potencial. Valeu, então, a todos. Eu vou tentar fazer um ninho por aqui. Já que aquele ninho lá não deu certo por causa do T-Rex. Mas, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Não esqueçam de comentar também os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. E valeu. Dá um grito. Todo mundo gritando. Isso. Valerta tudo. Aê. E, rapaz. O nosso companheiro aqui acabou falecendo, velho. Olha só aqui. Tá dançando no break aqui. O que é isso? Coitado do cara, velho. Olha o cara girando aqui. O outro sentou em cima dele. Para aí. Ele tá comendo. O que é isso? Enquanto o outro tá girando ali. Coitado, velho. Olha só. Tá chorando, ó. Sobre o corpo. Vou chorar também. Relaxa. O cara tá vivo, ó. E tá bem ainda. Tá até dançando. Valeu, então, a todos. Então, ó. Chegou ali o Mario. Chegou uma fêmea aqui, ó. E aí, fêmea. Beleza? Bom, agora sim. Fui. Fui. E aí, fêmea. E aí, fêmea. E aí, fêmea. Transcrição e Legendas Pedro Negri